Depois que eu terminar de contar essa história pra você, você nunca mais vai ser o mesmo. E não, nenhum sistema está seguro. Eu sou o Douglas, do canal Douglas EPJ Informática, e esse é o... A vítima, o Felipe, né? Que agora eu vou saber dessa história. Você pode ser uma vítima ou você pode... Você já viu pelo título do vídeo e aí você já vai estar mais ligado, mas eu não sei como é que é. É o lado negro da informática. O que acontece, Felipe? Eu já trabalho na informática, já tem mais ou menos agora uns 11 pra 12 anos já. E eu já passei por muitas coisas. Uma das coisas que aconteceu é o seguinte. Quando eu estava começando e eu aprendi algumas coisas, sempre tem o lado negro da informática. Onde você tem os hackers, que tem o conhecimento, mas não usam contra as pessoas. Usam na maioria das vezes pra se proteger. E tem os crackers, que são os caras que fazem o mal mesmo. O que acontece? A história é o seguinte. Um belo dia eu estava de boa lá, uma cliente pegou, me ligou e falou assim, Eu quero instalar um Qlog no notebook do cliente, no caso, pra instalar um Qlog no notebook dela, essa cliente. Falei assim, pra rastrear a minha filha. Eu falei, ah, beleza. Aí eu peguei a papelada, fiz ela assinar os termos, tal, de responsabilidade. Até porque, meu amigo, pra rastrear a filha, né? Já se você dá algum belco, a filha sobra pra mim? Né, depois você ia ter responsabilizado. Então, a sua mãe me contrata pra rastrear você. Imagina. Já imaginou a merda que isso pode dar? Beleza, fiz o contratinho. Tudo bem, até aí tudo bem. Aí ela rastreou, né? A filha dela passou um mês, ela me ligou de novo. Tipo assim, e aí pra hackear, pra craquear, ou seja, pra ser um hacker ou cracker, você, todas as duas áreas, ganha muito dinheiro. Como hacker, você vai ganhar como consultoria. Você não vai fazer um mal pra pessoa, mas não diretamente. Às vezes você quer se proteger disso, entendeu? Suponhamos que o Felipe agora me inverteu a história. Quer me contratar pra eu proteger. Ele falou assim, ó, vê se tem algum Qlog na minha máquina. Você é muito rico, me proteja. Me proteja, entendeu? Eu vou ter que... É uma consultoria que eu vou fazer. Então, os dois lados... Por isso que se chama o lado negro da informática, entendeu? Pelo menos eu dei esse nome... É, genérico, né? Que se bate nele, né? Voltando à história. Como vocês lembram, no começo da história, eu falei que fui lá instalar o Qlog, e um mês depois ela me ligou, né? Pra instalar em outro computador. Aí ela pegou e falou assim, ó... Deu certo o esquema de instalação no computador. E... Eu falei, ó, tudo bem e tal. E sua filha tava fazendo alguma coisa. Ela falou assim, não. Eu comecei a rastrear a minha filha. E acabei descobrindo sobre o meu marido. E eu falei, iiiiih... Problemas virão. O marido usava de alguma coisa errada, com certeza. Nossa, o cara usava o computador da filha pra marcar a esquema, pegar as novinhas, e deu... Nossa, véi. É uma moça tão grandíssima. E eu falei que é mais perto. Aí ela me pagou de novo pra instalar em outro computador. Só que com o levar do tempo, eu falei assim, cara, eu não quero esse negócio pra minha vida, porque, querendo ou não, é uma coisa errada, entendeu? E eu, com todo o meu conhecimento na área de informática, eu posso ganhar um dinheiro mais honesto, entendeu? Não é que, tipo assim, ela tá me pagando por serviço. Tudo bem, eu entendo, mas... Sei lá, como é que eu vou dormir à noite? Sei lá, os companheiros, ela vai e pergunta assim, é! O cara vai lá, ficou puto. Quem que está longe pra você? Aí, num momento de estresse, ela pega e fala meu nome, alguma coisa, e sobra pra mim. O cara, mesmo ele estando errado, ele mesmo tem feito... Ele mesmo tá colhendo o que ele plantou, e vai sobrar pra mim, entendeu? Já pensou, uma situação dessa, o cara vem, sei lá, me dá um tiro, uma facada. Eu não posso dormir em paz mais. O que eu resolvi fazer? Vim pro lado bom da força. Vamos fazer coisas boas. Desenvolver vídeo pra vocês, mexer no site, dar consultoria sobre antenas, sobre informática, na área geral. Área de tecnologia, cara, tudo desse canal aqui, ó. Isso é feito pra vocês com todo carinho. Eu usei o Felipe como exemplo, mas pode ser você que tá do outro lado da tela. Pode acontecer com certeza. Com certeza. Alguém ou outra já foi hackeado. Então, fica a dica pra vocês aí, ó. Tem o lado negro da informática. Qual lado você escolhe? Deixa nos comentários aí, se você já viu algo parecido, ou já foi vítima. Quem sabe, né? Vão aparecer nos comentários lá, pessoas dizendo que foi. Eu sou o Douglas do canal Douglas EPJ Informática. Espero que esteja tudo bem com você. Vou deixar o link do canal Smart Tech também. Não se esqueça de se inscrever no canal dele e no meu. E... Travou! Travou! Até a próxima! Valeu! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho